E aí, pessoal, vamos falar aqui da primeira profecia. Eu gosto muito dos filmes da profecia, eu gosto bastante, de verdade. E aqui a gente tem o filme, como eu comentei no vídeo da Imaculada, é um filme muito parecido, né, tem a mesma tendência, digamos assim, mas eu gostei bastante. Aqui a gente tem a Margaret, que ela quer ser uma freira, então ela tá naquela situação de receber a ordenação, se eu não me engano, né, e ela tá naquela coisa, assim, tá fazendo os votos, né, não sabe se faz, se não faz. A gente tem aqui o Bill Nye, que me surpreendeu, porque eu achei que ele não faria um papel de padre, assim, tem a Sônia Braga também. E é um filme que a gente tem a prestar bastante atenção, porque os pequenos detalhes nos entregam tudo, assim, e tem situações muito bizarras, que combinam bastante com essa temática da primeira profecia. E, de novo, é uma freira, que ela é muito ingênua, que, né, isso e aquilo. Então, eu gostei bastante, não digo assim, nossa, que baita filme de terror, mas gostei bastante. Acho que vale muito assistir também, mas não é aquela coisa de, uau, que melhor filme, né, mas vale a pena.